E aí galera, tudo beleza? Max aqui de volta com mais um vídeo. Hoje é um tutorialzinho, tá? Eu vou estar ensinando aqui pra vocês como resolver um problema que eu tava lidando esses dias e eu não encontrei solução em lugar nenhum da internet, quer dizer, do YouTube, né? Então, resolvi fazer esse vídeo aqui pra ajudar você também, caso você tenha lidado com esse problema. Então, bora pros sintomas, né? Pra você saber se é o mesmo defeito que o meu. Vamos supor que o HD que tá com problema é o H, que no meu caso, sim, era o H. Ele liga normalmente com o Windows, você acessa ele 100%, mas aí você tem alguns programas instalados dentro dele. Vamos supor que você abra dois programas ao mesmo tempo e depois de um tempinho ele, pum, desliga tudo, dá o reset. Ou senão você tá transferindo um arquivo, abre um programa e aí desliga também do nada. Inclusive, se você for muito atento e você conseguir ouvir o somzinho do HD dando o reset, né? Você vai perceber que realmente tem alguma coisa acontecendo. Então, se você identificou que é mais ou menos isso, provavelmente é o mesmo defeito que o meu. Vou tá mostrando aqui como resolver e o que tem causado isso. Bora lá. Provavelmente, seu defeito, ele tá na fonte do seu computador. Ela pode não tá entregando tudo aquilo que o teu HD precisa pra poder funcionar normalmente. Que foi o que aconteceu no meu caso. Vamos supor que a gente tem aqui o cabo SATA e esse cabinho aqui que fornece energia. Ele tem que dar o que aí, mais ou menos? Eu acho que uns 12 volts, né? Pra funcionar normalmente. Então, no caso, o meu estaria fornecendo, por exemplo, uns 9 volts. Ele precisa de mais energia e não consegue encontrar essa energia. Então, ele acabava puxando tudo e se desligando sem querer. Então, esse é o problema, cara. Provavelmente, você vai ter que trocar de fonte. Mas, assim, não faz isso logo de cara, tá? Tenta dar uma limpeza nela. Abre por dentro pra ver se você consegue fazer resolver. Se não for isso, você pode tentar uma outra coisa também que foi o que funcionou pra mim, tá? Você vai remover esse cabinho aqui. Você vai fazer uma limpeza nele. Com o quê? A gente pega aqui um alquinho isopropílico. Joga umas 5 gotas. Deixa bem encharcado mesmo. E uma escovinha macia. Você joga e faz um movimento de limpeza ali. Por que álcool isopropílico, tá? Porque o álcool comum, ele tem algumas impurezas. Então, a gente não quer sujar mais do que já tá. E aí, você espera uns 30 minutinhos, né? Até o álcool secar. A gente não vai querer um curto no nosso HD. E vê se funcionou. Se funcionou, você volta aqui no vídeo e comenta, beleza? Ah, mas aqui é um canal de gameplays porque tá fazendo esse tutorial. Mano, eu ajudo tanta gente com tutoriais. Todo santo dia eu recebo mensagem de alguém me agradecendo. Alguns até falando que eu salvei a vida deles. Então, se Deus te dá algum talento, é feito pra ser usado. Fica a dica aí. É isso, galera. Espero ter ajudado. Até a próxima aí. Falou, valeu e... Fui! 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 Obrigado.